E na imensidão do céu tem lugar para todas as estrelas que quiserem brilhar e cada um brilha do jeito que pode. E qual é o seu mundo verdadeiro, hein, Ingrid? Qual é o seu mundo verdadeiro? Pode falar. Ricardo. Ricardo, e você? Iracy. Iracy, Iracy. Agora vamos ver. Aproveitando que vocês estão aqui no palco e que o som foi gravado, vamos ver de pé, vocês podem ficar de pé e fazer um trechinho dessa música aqui pra gente. Aqui na frente, aqui. Vem aqui no meio, maestra com você agora, maestra. Vamos lá, capricha. Vem aqui no meio. Vem aqui no meio, maestra com você agora, maestra com você agora, maestra com você agora, maestra com você agora. Vamos lá.